Música Pó Senhor Igreja, meu nome é Jônatas, somos professores da Escola de Música Adoremos. A nossa escola já vem funcionando há algum tempo e tem gerado frutos pela misericórdia de Deus, a graça de Deus e estamos muito felizes com isso. Por isso queremos convidar você aqui que tem um ministério que iria aprimorar, você que tem vontade de aprender algum instrumento, aprender a cantar, para vir conhecer a nossa escola. Nós estamos ensinando teclado, baixo, guitarra, bateria, violão, canto. E se você tiver vontade de aprender algum desses instrumentos, pode conversar com o Daniel ou com a Tati. Ok? Muito obrigado, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Música